Música 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 Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, 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 aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia. Eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia, aleluia. Eres Salamão, eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia. Eres Exaltado, o amor de levantar, aleluia, 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 aleluia. Eres exaltado, o amor de levantar, aleluia, aleluia.